Oi meus amores bem-vindos a todos a mais um vídeo gente eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e passar mais uma receita bem facinho a gente vai fazer um bolo de laranja bem diferente fica bem molhadinho ele é muito saboroso e os ingredientes são poucos vamos precisar de dois ovos inteiros uma xícara de açúcar o meu demerara mas fica a critério de vocês o açúcar que vocês tiverem em casa uma colher de sopa de fermento duas colheres de sopa de margarina ou manteiga duas xícaras de farinha de trigo aqui eu tenho 240 ml de suco natural então vamos usar mais ou menos quatro laranja dessas aqui mais ou menos tá essa aqui é a média mas você estiver medidor pode ir medindo então 240 ml de suco de laranja natural então vamos agora começar o nosso bolo que já está misturando o meu forno a 200 graus e ele é rapidinho para assar 30 minutinhos vamos lá primeiramente vamos colocar o nosso açúcar aqui os nós os nossos dois ovos e a nossa margarina vamos bater bem com com o fuê até ele formar um creme então meus amores batemos bem esses três ingredientes agora vamos colocar o nosso suco meu suco eu peneirei sabe para ficar bem melhor então vamos colocar aqui os 240 ml então gente agora vamos colocar a nossa farinha de trigo que são duas xícaras a minha xícara de 240 ml vamos misturar olha gente que massa linda agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento em pó que é o fermento químico né gente então vamos misturar bem devagar de dentro para fora para incorporar bem esse fermento olha gente que massa maravilhosa misturamos bem aqui eu tenho uma forma untada a minha é de 20 vamos agora colocar nossa massa olha gente que massa perfeita e agora a gente vai levar para assar essa belezura vamos lá e eu já volto com vocês então meus amores 30 minutos eu retirei do forno agora eu vou deixar esfriar um pouco para a gente terminar colocando a nossa calda gente eu troquei de forma porque eu coloquei uma de número 20 e ia derramar todinha a minha massa então tá aqui explicado para vocês o porquê da forma maior tá bom então meus amores meu bolo aqui de laranja já esfriou tá um pouco frio agora aqui eu tenho 200 ml de suco de laranja é natural eu coloquei duas colheres de açúcar coloquei o demerara também e agora a gente vai molhar aqui ó e vamos deixar ele esfriar até ele é sugar todo esse suco tá tá aqui e vamos deixar assim que ele sugar todo e tiver bem geladinho eu volto desenformo e mostro para vocês a textura desse bolo fácil de laranja tá bom então meus amores até daqui a pouco então meus amores já desenformei olha aqui ó já está bem geladinho e agora eu vou mostrar para vocês como ele ficou ele está bem molhadinho então vamos lá tirar a prova de comer esse bolo de laranja fácil então meus amores tá aqui agora eu vou cortar olha olha gente que maravilha que ele ficou ficou bem fofinho bem mesmo olha aqui agora eu vou mostrar no pratinho e cortar então agora eu vou cortar olha aí meus amores que fofinho olha que ele ficou bem molhadinho bem molhadinho bem molhadinho bem molhadinho ele fica numa textura bem bacana olha aqui ó desmanchando meus amores que receita bacana para passar para vocês e eu espero que vocês façam e se gostar ó deixar aquele joinha porque ficou uma textura maravilhosa então meus amores um beijo e até o próximo vídeo olha aqui fui oi 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 oi